Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Quanto Ganha Tube e hoje a gente vai estar trazendo aqui para analisar o canal da Itália para o Brasil. Se você caiu aqui de paraquedas e não é nosso inscrito, já te convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e para você que é nosso inscrito, muito obrigado por estar acompanhando mais esse vídeo. Desde já peço que você deixe seu youtuber favorito aí nos comentários para que possamos trazer vídeos novos para vocês. Vamos juntos, vamos lá sem mais enrolações para análise. Bom, vou começar me inscrevendo aqui e vamos começar analisando o vídeo mais recente do canal da Itália para o Brasil. Há nove dias, hoje é aniversário do meu marido, 54 anos, contando com 24 mil visualizações. O vídeo mais antigo que eu posso estar falando para vocês aqui no momento é esse, Por que eu moro em uma casa abandonada? Há dois anos atrás, contando com 262 mil visualizações. Vamos lá para o social break para a gente poder fazer análise detalhada do canal da Itália para o Brasil, lá onde a gente vai falar números totais, números totais de visualização, números totais de inscritos e também o aumento aí nos últimos 30 dias. Bom, da Itália para o Brasil já enviou 349 vídeos para o YouTube, tá contando com um pouco mais aí de 74 mil inscritos e também de visualizações totais já chegou na casa dos 13 milhões 723 mil 208. Teve uma queda de 49% no número de inscritos nos últimos 30 dias e também teve uma quedinha de 78,6% nos últimos 30 dias aí no número de inscritos e 49% no número de visualizações, mas nos últimos 30 dias seis aí 166 mil 476 visualizações. Ganho estimado mínimo tá na casa dos 42 dólares. Vamos colocar aqui no nosso conversor os 42 dólares para convertermos para real para saber quanto é que o canal da Itália vai para o Brasil vai ficar aí de ganho mínimo mensal 42 dólar. Dá um total de 208 reais e 33 centavos. Lembrando que esse é o ganho mínimo, o ganho máximo. Tá na casa dos 666 dólar. Vamos colocar aqui. Que dá um total de 3.303 reais e 49 centavos. Lembrando que é se eles estivessem no Brasil como na Itália recebem em euro. Então em euro, então recebem um pouco mais, tá? Vamos botar aqui esses 3.303 reais e 49 centavos na nossa calculadora. Aqui ó, 3.303 reais e 49 centavos vezes 0,65. Aqui a gente tá retirando 35% de imposto, tá? Que é igual a 2.147 reais e 26 centavos. 50 centavos vai ser o valor que o canal da Itália para o Brasil receberia se estivesse aqui no Brasil. Bom, meu, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Peço pra que você deixe seu like se ainda não deixou. Se inscreva se não for inscrito. Deixe nos comentários seu youtuber favorito que o Quanto GanhaTube vai trazer um vídeo mais rápido possível. Tamo junto, fiquem todos com Deus. Eu fui!